Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui, e hoje quem vai ensinar inglês pra nós é o Iron Maiden. Aparecendo de novo por aqui, e dessa vez com uma daquelas músicas que com certeza você conhece. Percebeu que a gente tá fazendo uma sequência de porrada aqui, né? Música de hoje tá nesse álbum aqui, o Peace of Mind, álbum lá de 83, foi o quarto álbum do Iron. Pra mim essa capa é uma das melhores capas do Iron, é uma das minhas preferidas, assim. Essa e a do Power Slave pra mim são as melhores. O álbum inteiro é sensacional. Detalhezinho aqui pro nome do álbum, né? Que é Peace of Mind, que é pedaço de mente, como sugere aí o Ed lobotomizado na capa do álbum. Na verdade isso aqui é um trocadilho com o termo Peace of Mind, Peace de Paz. Que em inglês é Paz de Espírito, Peace of Mind, Paz de Espírito. Mas aqui ele trocou Peace, paz, por Peace, pedaço. Então ficou aí o trocadilho bem legal. Vou fazer só um breve disclaimer aqui. O Iron é uma das referências de letra cheia de conteúdo. Não existe uma letra desses caras que é vazia. Tudo tem referência, então pra quem gosta de ler, o Iron é uma excelente pedida aí. Então se você gosta de ler, se você gosta de estudar, se você gosta de melhorar, se você gosta de conhecer a história e aprender com ela, Iron é uma banda pra você. Só pra vocês terem ideia de referência que tem nesse álbum aqui, então tem A Guerra do Fogo. Com certeza você já assistiu esse filme na escola, se você não assistiu A Guerra do Fogo na escola, sua escola tá errada. Tem referência à vida do Miyamoto Musashi. Pra você que achava que Samurai só tinha aparecido no Senjutsu, no álbum novo. Tem referência a esse conto aqui, The Inhabitant of the Lake. Então pra quem é fã de Lovecraft, é aqui que o Glack aparece pela primeira vez. É, eu gosto um pouquinho de Lovecraft e Cthulhu. Tem referência ao Desafio das Águias, esse filme com o Clint Eastwood. Tem referência ao Chesterton. Tem referência ao Alistair Crowley. Sim, o mesmo do Mr. Crowley, do Ozzy. Tem referência à Duna, do Frank Herbert. Apesar do Frank Herbert não gostar muito de Iron Maiden na época. E hoje a gente vai falar de The Trooper. Essa imagem também é uma das imagens mais icônicas do Ed. Uma das imagens mais famosas aí do mascote do Iron. A referência dessa música, pessoal, é histórica. É lá do acontecimento que ficou chamado como The Charge of the Light Brigade. Que é como se fosse o ataque da cavalaria leve. The Charge of the Light Brigade. Isso aqui, a base foi um poema de um cara chamado Alfred Lord Tennyson. A gente vê uns trechos desse poema no clipe da música. Se você já viu o clipe da música, você viu que tem uns trechos de poema. Pois é, é o The Charge of the Light Brigade. E tem um filme também. O clipe é bem legal porque mostra o filme sobre esse incidente. Na verdade, ele aconteceu lá entre 1854 e 1856. Foi lá na Guerra da Crimeia. Numa batalha entre os britânicos e os russos. E é um episódio muito marcante na história britânica, na história militar britânica. Porque a cavalaria leve deles avançou contra os russos. Conforme os versos forem passando, eu vou contextualizando melhor essa história. A música não tem refrão, só tem versos. Como tem muita coisa, vamos lá. Vamos para o primeiro verso aí. Ele diz assim... You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire your musket, but I'll run you through. Que tem que cantar gritando, né? Esse primeiro verso. Primeira coisa para resolver aqui, esse monte de futuro, né? You'll take, I'll take, you'll fire, I'll run. Tudo isso aqui é futuro. Tudo isso aqui é contração de will. Então, todas essas frases, todas essas ações estão no futuro, ok? Então, you'll take, you'll take. Você vai levar a minha vida. You'll take my life. Então, olha o que eu estou falando aqui, ó. You will take. Você vai levar, você levará, você ficará com a minha vida. But I'll take yours too. Mas eu vou levar a sua também. Importante aqui. I'll take yours. Esse yours é importantíssimo, tá? Porque esse tema aqui confunde bastante gente no começo. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer, I will take your life too. You'll take my life, but I will take your life too. É isso que ele quer dizer. Mas ele não quer repetir o tempo todo vida, vida. My life, your life. Ele não quer fazer essa repetição. Para isso que serve esse yours. Ele quer dizer a sua vida. Your life. Quer dizer a sua. Sem precisar repetir a palavra. Eu já vi muita gente ensinando por aí que o yours e esses possessivos que tem S no final, eles vão no final da frase. Mas isso está errado, tá? Não vai no final da frase. Não é assim. A gente usa o yours, nesse caso, assim como todos os possessivos com S no final, para evitar ficar repetindo uma mesma palavra. Nesse caso, life. Tá bom? You'll fire your musket. Fire é atirar. Então, ele está falando, você vai atirar. You'll fire. Fire pode ser verbo, tá? You'll fire your musket. Você vai atirar o seu mosquete. É uma dessas armas aí que você já viu em filmes da época dessa música. Aquela arma, né? Que o soldado carrega, atira, carrega de novo, atira de novo, carrega de novo. Normalmente isso aí é mosquete, tá? But I'll run you through. I'll run you through. Aqui, run someone through. Essa é a expressão que a gente quer trazer aqui. Que é um meio... Eu vou te atravessar. I'll run you through. Então, imagina a cena, né? Run, correr. E through é através. Então, eu vou correr você através. Não, eu vou correr através de você. Eu vou te atravessar. Como assim? Normalmente, com uma espada. Normalmente, é pra isso que você usa o run you through. Faz sentido, né? Nesse contexto. Então, você vai atirar em mim, mas eu vou te atravessar com a minha espada, possivelmente. Continua o verso. So, when you're waiting for the next attack, you'd better stand. There's no turning back. So, então... When you're waiting. Quando você estiver esperando por. When you're waiting for. Importante aqui. Wait for. Esperar por alguém. Então, quando você estiver esperando pelo próximo ataque. When you're waiting for the next attack. You'd better stand. Esse you'd better. Aqui, a gente tem a contração de you had better. Que a gente usa quando quer dar um alerta pra alguém. Então, você quer falar assim. Ó, eu acho melhor você. Ou é melhor você. You'd better. Essa é a expressão que a gente quer usar. Tá bom? E stand é ficar. Permanecer. Então, you'd better stand. É melhor você ficar. É melhor você permanecer. É melhor você não fugir. You'd better stand. There's no turning back. There's no turning back. Expressão completinha aqui pra não tem volta. There is no. Não há. Turning back. Turning back é voltar. Dar volta. Então, olha só que essa parte toda da música. Ela é meio que uma ameaça. Ela é um alerta. Olha, você vai levar minha vida? Eu vou levar a sua também. Você vai atirar? Eu vou te atravessar com a minha espada. Então, quando você estiver esperando pelo ataque. Eu acho bom você ficar preparado. Você vai ficar a postos. Porque não tem como voltar. Forte, né? E o legal é que até aqui, nesse alerta, tinha uma pausa. Entre uma frase e outra. A música vai dando as paradinhas, né? E a partir de agora, não é que ela acelera. Mas ela fica preenchida por um galope. Que é o famoso, né? O famoso estilo do Iron Tocar. Aquele estilo galopado. Que é tão legal de ouvir. E isso simula o galope dos cavalos. Que vão fazer o ataque. Então, ele fala assim... The beagle sounds and the charge begins. But on this battlefield, no one wins. The beagle sounds. Beagle. Não é beagle o cachorro, tá? Beagle é um instrumento. É um cornetim. É um tipo de corneta. Só que você vê que ele não tem os botões da corneta, né? Então, é um cornetim. E ele tá falando assim... The beagle sounds... O cornetim soa. Sounds... Aqui é o verbo. Soar. Então, o cornetim soa. And the charge begins. Charge é ataque. Se você já viu o filme de Guerra Medieval, você lembra que sempre o comandante grita, né? Charge. Que é atacar. Então, the charge begins. O ataque começa. E esse beagle sounds... O som do cornetim que chama o começo do ataque, você com certeza já ouviu. Porque é esse aqui, ó. Então, você tá lá na batalha e, de repente, você escuta esse som, é porque é pra atacar. But on this battlefield, no one wins. Paddle field é campo de batalha. No one wins. No one... Ninguém... No one... Ninguém ganha. Ninguém vence. No one wins. No one... Sempre usado no singular, tá bom? Por isso que é o wins. E ele segue. The smell of acrid smoke and horse's breath as I plunge on into certain death. Acrid smoke. Aqui ele tá falando do cheiro. O cheiro, the smell of acrid smoke. Acrid smoke é fumaça acre. Já ouviu essa palavra? É bem rara, bem diferente. Pra você que só consegue lembrar do estado do acre. Acre é um cheiro azedo. É um cheiro amargo. Tipo cheiro de vinagre. E aqui a gente tá falando de fumaça que tem esse cheiro. E a respiração dos cavalos. The horse's breath. Breath é respiração. Olha a cena que ele tá construindo. Cheiro de fumaça azeda. A respiração dos cavalos. As I plunge on into certain death. Esse as I plunge é enquanto eu mergulho. Plunge on. Mergulhar. Entrar. E esse as tá funcionando aqui como um enquanto. Ou como um conforme. Eu vou colocar no final dessa música vários as diferentes que aparecem. Então segura aí que lá no final eu explico melhor como é que ele funciona. Então enquanto eu mergulho. Conforme eu mergulho. Pra dentro. Into certain death. Certain death é morte certa. Olha que história que ele tá contando até aqui. O pessoal da cavalaria britânica. Nesse ocorrido aí. Eles sabiam que ia dar cagada. Pensa só. De maneira bem genérica aqui. Tá bom? Você tem os russos de um lado. A cavalaria leve britânica do outro. Corredor. Vale. Eles estavam em um vale. Floresta de um lado. Do outro lado. Armas britânicas. Barra francesas. Que tinham sido tomadas pelos russos. General britânico. Longe. Com visão do campo de batalha inteiro. Vendo os russos. Vendo as armas. E ele manda um mensageiro. Pra ordenar o ataque. Da cavalaria leve. Pra tomar as armas. Não que estavam no final do vale. As armas que estavam ao sul. Só que a cavalaria não tava vendo. Essas armas. Porque elas estavam além do. Pra além do vale. Então só o general que tava conseguindo enxergar. E o mensageiro chega lá e fala assim. Olha. A ordem é pra atacar imediatamente. O pessoal da cavalaria falou. Ué. Mas atacar o que? A gente é cavalaria leve. Caramba. E aí o mensageiro faz um sinal com o braço. Ele fala assim. Ah é pra atacar lá. Só que ele faz o sinal com o braço muito genérico. Então o pessoal da cavalaria leve. Viu esse gesto. Olhou. A única coisa que tinha vista. Eram os russos no final do corredor. E é pra lá que eles foram. Já vou continuar essa história. Vamos pro segundo verso. O cavalo, né? Ele sua. He sweats. Aqui ele tá tratando o cavalo como he. Interessante isso, tá? Então he sweats. Ele sua com medo. With fear. We break to run. We break to run. Break é quebrar. Partir. E aqui a gente tá falando assim. Nós quebramos pra correr. Nós partimos a correr. Aqui tem a ver com iniciar alguma coisa de maneira repentina. Então nós távamos parados. Chegou a ordem do mensageiro. Escutamos o cornetinho tocar. Partimos correr. We break to run. The mighty roar of the Russian guns. Mighty roar. Mighty é poderoso e roar é rugido. Até o próprio nome aparece, né? Roar. Rugido. Então, o poderoso rugido das armas russas. Claro, né? Cavalaria começou a atacar. Começou a levar tiro. And as we race towards the human wall, the screams of pain as my comrades fall. And as we race, e conforme nós corremos, as we race, towards, towards é em direção a alguma coisa. E essa coisa aqui é human wall, que é uma parede humana. Então, conforme nós corremos em direção à parede humana, que era o que tava no final do vale, the screams of pain, os gritos de dor, as my comrades fall. Conforme, enquanto, os meus camaradas, my comrades fall. Caem. Curioso ele usar o comrades, sendo que eles estão contra os russos, né? E ele segue. We hurdle bodies that lay on the ground, and the Russians fire another round. We get so near, yet so far away, we won't live to fight another day. We hurdle bodies. Hurdle é pular, saltar. Saltar algum obstáculo. Igual corrida de obstáculo, quando você tá correndo. Hurdle, não é jump. Jump é pular. Você pula de onde você tá. Hurdle é quando você tá correndo e você salta por cima de um obstáculo, tá? Igual o cavalo naquelas provas. Hurdle, saltar obstáculo. Só que aqui os obstáculos são corpos. Bodies. Então, nós saltamos corpos that lay on the ground. Corpos que estão deitados no chão. Lay é estar deitado, é repousar, no sentido de deitar. Lay on the ground. Nós saltamos corpos que estão deitados no chão, que estão caídos no chão. That lay on the ground. And the Russians fire another round. E os russos disparam, atiram, fire another round. Outra rodada. Another round. Vamos lembrar que aquelas armas, os mosquetes, eles tinham que atirar, carregar, atirar de novo. E normalmente isso acontecia de maneira sincronizada. We get so near. We get. Nós chegamos. Olha o get aqui. Entre tantas coisas que o get pode ser, uma delas é chegar. We get so near. Vamos resolver essas duas preposições? So near, yet so far away. So near é tão perto. E so far away, tão longe. Semana passada na aula do Paradise City você viu lá o so far away, né? Tão longe, tão distante. Então, nós chegamos tão perto, so near, yet. Ainda assim, contudo, tão longe. We won't live to fight another day. We won't live. Aqui contração do futuro, né? We will not live. Nós não viveremos to fight another day. pra lutar outro dia. Another day. Outro dia. Então, nós não vamos sobreviver aqui pra lutar outro dia. Pensa que desgraça isso aqui. Você tendo que atacar sabendo que é causa perdida. Porque ordem é ordem. Então, é óbvio que quando esse charge começou, eles começaram a ser atacados. De todos os lados. Eles começaram a ser atacados pelos russos que estavam no fim do vale, pelos russos que estavam no sul, que era o lugar que eles deveriam tomar originalmente, e pelos russos que estavam no norte. Então, foi tiro vindo da direita, tiro vindo da esquerda, tiro de canhão. Tiro de canhão, de arma, de tudo que tinha. Vindo da direita, vindo da esquerda, tiro vindo da frente. Se você gosta do Iron ao vivo, tem várias ocasiões que o Bruce Dickinson canta esse verso. Ah, tiros vindo da esquerda, tiros vindo da direita, tiros vindo da esquerda, trovoada. Ele canta isso, e é um trechinho do poema em que a música foi baseada. Então, é claro que não ia dar para viver para lutar outro dia. Era uma causa completamente perdida. Para vocês terem ideia, essa batalha, esse charge, durou oito minutos. Foi tempo suficiente. Poucos sobreviveram no final. Foi bem dramático mesmo. Vamos para o terceiro verso. Ele diz, Olha o get de novo aqui. Que é nós chegamos. Nós chegamos tão perto, tão próximo. We get so close. Então, lembra. Antes, ele usou near. Perto. E close é mais perto ainda. É próximo. We get so close. Nós chegamos tão próximo. Nós chegamos tão perto. Tão pertinho. Near enough to fight. Perto o bastante. Perto o suficiente. Enough para lutar. Ué, mas não estava lutando? Não, eles só estavam dando charge. Agora eles chegaram perto o bastante para lutar, para sacar espada e lança. Que esse é outro detalhe. Cavalaria leve não usava arma de fogo. Usava sabre e lança. Contra três direções que estavam disparando contra ele. When a Russian gets me in his sights. Quando um russo gets me. Me pega. Me tem. Gets me in his sights. Sights é visão. Ou mira. Então, ele está falando. Nós chegamos tão perto. Perto o bastante para lutar. Quando um russo me pega na mira dele. Gets me in his sights. He pulls the trigger. Ele puxa o gatilho. Aqui expressão completa para puxar gatilho, né? He pulls the trigger. And I feel the blow. Eu sinto o golpe. Blow pode ser explodir. Blow pode ser soprar. E blow pode ser golpe. Então, I feel the blow. Eu sinto o golpe. A burst of rounds take my horse below. A burst of rounds. Burst é rajada. Burst. E rounds são balas. Então, é uma rajada de tiro aqui. Uma rajada de balas. Take, pega, my horse below. Pega o meu cavalo abaixo. Aqui ficou esquisito em português, né? Uma rajada de balas. Pega o meu cavalo abaixo. Ele quer dizer que esses tiros pegam o cavalo sobre o qual eu estou. Essa é a ideia. O cavalo abaixo de mim. Importante aqui. Below só com um L. Tá bom? E ele segue para o final e diz assim. Bonita essa parte desse verso. As I lay. Lembra do lay antes? Que é estar deitado. Estar repousando no chão. Em repouso, né? As I lay. Enquanto eu deito. Enquanto eu estou no chão. Enquanto eu estou deitado lá. There. Gazing at the sky. Gazing é olhando fixamente. Contemplando. As I lay there. Gazing at the sky. Enquanto eu estou deitado lá. Contemplando o céu. Gazing at the sky. My body is numb. Meu corpo está. My body is numb. Amortecido ou dormente. Numb. And my throat is dry. Throat é garganta. E dry é seco. Meu corpo está dormente. E minha garganta está seca. And as I lay. Forgotten and alone. De novo. And as I lay. Forgotten and alone. Esquecido e sozinho. Without a tear. Sem. Without. Sem nenhuma lágrima. Without a tear. I draw. Esse draw é lançar. Eu lanço. I draw. My partner groan. Part and groan é o seu último suspiro. Grown é um suspiro. E part and é de partida. Então sem nenhuma lágrima eu lanço meu último suspiro. Morreu. Foi o destino da maioria dos guerreiros que estavam na cavalaria leve britânica. Nesse Charge of the Light Brigade. Aqui no final eu coloquei para nós várias ocorrências do S. Porque eu acho bem importante e essa música deixa bem claro como a gente pode usar o S sem ser como. Porque você já deve ter visto por aí que o S é como. Ou tanto quanto. Mas presta atenção aqui. A gente pode usar o S para quando duas coisas estão acontecendo no mesmo tempo. No mesmo momento. E o S aqui ele vai funcionar como um enquanto. Conforme. Eu gosto de usar o ao passo que. Também funciona bem. Então olha só. Sempre tem duas ações. As I plunge on into certain death. The horse sweats with fear. Ao passo que eu mergulho na morte certa. O cavalo sua de medo. As we race towards the human wall. My comrades fall. Ao passo que nós corremos em direção a muralha humana. Os meus camaradas caem. As I lay. Gazing at the sky. My body is numb. And my throat is dry. Ao passo que eu estou deitado. Contemplando o céu. O meu corpo está dormente. E minha garganta está seca. As I lay. Forgotten and alone. I draw my part and ground. Ao passo que eu estou deitado. Esquecido e sozinho. Eu lanço o meu último suspiro. Então o S pode funcionar como. Enquanto, conforme ou ao passo que. Não tem problema você inverter a ordem das frases. The horse sweats with fear as I plunge into certain death. Sem problema nenhum. Beleza? Essa foi The Trooper. Música forte com um contexto histórico muito legal. Que por si só é um filme. Tem filme sobre isso inclusive. Sobre esse ataque da cavalaria leve. Então olha só. Se você gosta de Iron Maiden. Mas não conhece as letras. Faz esse favor para você. Vai lá. Confere. Veja do que se trata. Que com certeza você vai melhorar. Não só o seu inglês. Mas o seu conhecimento. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Ouvindo Iron Maiden. Com a devida atenção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui essas aulas são para você que quer melhorar o seu inglês. E ficar um pouquinho mais próximo dessas bandas e dessas músicas que você tanto gosta. Sugestões, dúvidas, perguntas são sempre bem-vindas por aqui. Obrigado pela paciência de vocês. Valeu e até. Obrigado. Obrigado. Obrigado.